Olá Brasil, Edna aqui. Hoje em São Miguel do Gostoso, litoral norte do Brasil, para apresentar para vocês o Kite Center Cauliceade, uma estrutura magnífica, pé na areia, para amantes dos esportes e também famílias que queiram aproveitar o calor, o vento e o mar do Nordeste. Vamos lá conhecer? Música 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 Espetáculo de piscina. Olha o tamanho dessa hidromassagem. Espreguiçadeiras maravilhosas. Música 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 Essa pedra é ejal, é uma pedra linda A cor verde acompanha a natureza E olha só esse gazebo com essa espreguiçadeira de frente para a piscina Perfeito para beber um drink, ler um livro Ou mesmo trabalhar um pouquinho de frente para esse visual Aqui o vento é constante, então o calor não permanece Embora ele esteja presente o tempo todo O ventinho deixa bem refrescante o ambiente Essa é a parte da piscina que tem uma frainha Então é perfeito para as crianças brincarem Vamos aqui conhecer a sala de jogos Tem banheiros, essa estrutura aqui do Kite Center é fantástica Mesa de sinuca, mesa de totó E aqui você pode ver capas de revista do nosso amigo Cauli Sead Tricampeão mundial de windsurfing Aliás, todo o Kite Center é decorado com troféus, revistas do nosso campeão Esse espaço fica bem centralizado aqui no Kite Center Entre os bangalões Tem os bangalões para casais, para família com filhos E esse é o espaço onde é servido o café da manhã É de frente para a piscina Bem amplo e aconchegante E olha só o capricho que o Cauli e a Nana tem com o café da manhã E esse é o café da manhã aqui do Kite Center Cauli Sead Olha só que espetáculo de café da manhã É o melhor do Brasil, hein? Olha só que capricho Suestia Com frutinhas Mousse de coco Um espetáculo Tapioca Melhor tapioca que eu já comi na vida Omelete Frutinhas Doces Doces regionais Aqui da região de São Miguel do Gostoso Paraíso Agora eu vou comer, né? Porque eu não vou aguentar ficar olhando para essas delícias aqui Toda a decoração do Kite Center é baseada no esporte Então você vai encontrar quadros, troféus Alguns objetos pendurados também no teto Todos remetendo ao esporte E agora a gente vai conhecer a recepção E também alguns bangalões aqui próximos da área central da alimentação Essa área é toda cercada Então você que vem com a família, com os filhos Pode ficar tranquilo Porque tem seguranças por toda parte A área é fechada, como eu falei São 50 mil metros de terreno Então dá para fazer muita brincadeira Ficar tranquilo também Porque tem segurança E esses coqueiros deixam a paisagem ainda mais linda, né? Saindo da recepção A gente vai lá conhecer agora o bangalô Vamos lá, Eric? Vamos lá Bora Ao todo são 17 bangalôs? Exatamente E como é que é a distribuição? São casal, com filhos? Como é que é? Então a gente trabalha aqui em 5 categorias Os 17 bangalôs são divididos em 7 categorias Sendo standard a nossa categoria principal E a superior é essa que a gente vai conhecer agora A master Aqui no nosso hotel a gente tem 17 bangalôs Divididos em 5 categorias Sendo elas as standard supreme, deluxe Que tem disponibilidade de hidromassagem na varanda E a master, que é essa aqui que a gente está agora Essa master, ela dispõe de piscina privativa Mais hidromassagem no banheiro A diferença é que a gente tem outro bangalô Que ele acomoda a família toda, né? 5 pessoas O casal e o quarto secundário sendo para os filhos Perfeito, hein? Esse aqui seria a parte mais... Para o casal Exatamente Olha só que quarto lindo Cama king size Decoração também remetendo para o esporte E também, olha que coisa bacana Esses cestos assim É aqui, regional de São Miguel Exatamente, exatamente Ó, decoração Mantendo e preservando o regionalismo Olha só a hidromassagem Então depois de um dia daqueles de velejo Que você fica mortinho Você vem pra cá Relaxar nessa banheira com seu amor Com a sua namorada Espetacular Olha só Mais uma coisa que é importante te falar, gente Isso acabou de ficar pronto Tá tudo novinho Intocado praticamente Olha só que espetáculo Aqui fica o sanitário Os quartos são bem amplos E essa história de ter uma banheira de hidromassagem Uma piscina privativa para o casal É espetacular Tem esse espaço também Pra trabalho Frigobar Cafeteira Cofre Maravilhoso Vamos lá agora conhecer o bangalô Que é pra família Vamos lá? Esse é o bangalô família Que acomoda até cinco pessoas Também tem essa piscina privativa Olha só que lindo visual A varanda é bem ampla O teto é de sapê dos bangalôs todos E olha só O que que tem nesse bangalô Vem comigo Além desse espetáculo de bangalô Tem essa banheira Que é privativa E é ao ar livre, gente Olha só que espetáculo Você poder curtir aqui Com seu esposo Com seu namorado A banheira de hidromassagem É integrada aqui com o banheiro São duas duchas Pra banho Shampoo, condicionador E sabonete líquido Você não precisa se preocupar Em trazer nada disso São super cheirosinhos Deliciosos Duas pias Sanitário E o quarto do casal Com cama king size O teto é pé direito alto E é integrado A esse quarto Que tem três camas De solteiro Perfeito Pra um casal Que tem três filhos Olha só Que bacana E inclusive Tem um banheiro Que é privativo Das crianças Bem confortáveis Tem televisão Cada quarto Tem a sua televisão E agora Nós vamos conhecer A parte da frente Do kite center Que é onde fica A loja O restaurante Também todos os equipamentos Pra você praticar O seu esporte Vamos lá? A área que nós vamos conhecer Agora É a área de lazer Do Cauliceade Kite Center É onde fica O restaurante O local Onde eles fazem Os shows Vem só conhecer Que lugar Transadinho Super lindo Tem esses gazebos Com espreguiçadeiras Pra você relaxar Ler um livro Verificar os e-mails Olha só Que lindo Essa cortina De conchinhas Faz parte Aqui da decoração Do kite center E esse teto Olha só Que lindo Totalmente Instagramável Esse é o espaço Onde são servidas As refeições Do restaurante E essa área Que nós vamos conhecer Agora É a área de lazer Que é onde você vai Relaxar Após o seu velejo Olha só Que espaço agradável Tem vários Lounges Espalhados Aqui ao ar livre Tem bastante vento Então não fica calor Não se preocupe E olha esses balanços Que lindo Que cenário lindo E a frase A felicidade está no Amar No mar Tem piscina Pra adultos E pra crianças E agora a gente vai conhecer A parte da lojinha E também Onde estão os equipamentos náuticos Pra você praticar o seu esporte Vamos lá? Tem mais lounges E mesas Para as refeições Essa aqui é a lojinha Da praia Onde você vai comprar Sua roupa Para velejar Biquínes Protetor solar Chapéu Bolsas E agora a gente vai conhecer Também A área dos equipamentos Vem comigo Fica tudo bem próximo Da praia Pra facilitar a sua vida Essa é a parte Onde ficam os equipamentos De foil E também De windsurf Então aqui Tem foil Pranchas de wind Velas Retranca Pé de mastro Tudo que você precisa Pra praticar o seu esporte Essa é uma prancha Pra iniciantes E esse aqui É o Naldinho Que é a instrutora Aqui do kite center E também campeão De wing foil Foi nesse final de semana Conta pra gente Um pouco mais Como é que é As aulas aqui O pessoal pode vir pra cá E contar com o apoio de vocês Pode falar um pouquinho Pra gente Sempre Estamos aqui sempre De portas abertas Pra receber vocês Iniciante Tanto quanto A categoria mais avançada Também Que temos profissionais Na área Pra fazer do início Do beginner Que é o iniciante Até a categoria mais avançada Vem pra São Miguel Aqui é gostoso Isso aí Esse aqui é o Ivanilson Que é instrutor de kite Aqui do kite center Do Cauliceade Conta pra gente Como é que é a dinâmica Aqui O pessoal vem pra cá Aluga equipamento Tem o apoio de vocês Como é que é? Sim Tem a guardaria Guardaria Escola A gente oferece aula Aluga de equipamento Nessa época do ano Aí a gente normalmente Dá aula aqui na frente Quando não tem condição aqui A gente vai pra outro lugar A estrutura do clube É completa Tem bastante espaço externo Pra criançada brincar Parquinho Quadra de beat tênis E esse clima Gente Fala sério O que que é isso? Ventinho Dia todo Solzão Vou até voltar moreno Eu acho E uma coisa bem bacana Aqui do kite center É que eles tem energia solar Então além de tudo É sustentável Esse é o espaço Onde é praticado o crossfit Os equipamentos Ficam guardados Dentro desse container Ali ficam as bicicletas De spinning E também o espaço de dança Então tem um espelho Pra você fazer Sua aula de dança Então não tem desculpa Você que não quer viajar Porque tá com medo De faltar sua aula na academia Vem pra cá Que aqui tem tudo Se ficar com dor Olha só Que eu vou te mostrar agora Tem a melhor massagem Do Brasil A Roseli É maravilhosa Vai fazer você se sentir Novinho Pode ser o velejo Tenho certeza Cauli Conta pra gente O que que fez Vocês virem aqui Pra São Miguel do Gostoso Primeiro de tudo Foram os ventos alíseos Né? Acho que é um dos lugares Com a maior janela De vento do mundo A gente tem aproximadamente Oito meses do ano Com vento forte Que boas condições Pra esporte savela Desde o kite O wing O windsurf Então esse foi o meu Primeiro atrativo Em segundo O sol Sol o ano todo O nordeste é incrível E água quente Então realmente Um paraíso Pra quem quer velejar Sol Água quente Vento quente Comida boa Isso é mesmo O povo é receptivo demais Aqui também tem essa O nordestino Ele sabe acolher as pessoas É diferente É verdade A gente passou do sul Sente que o pessoal É um pouco mais fechado Não é tão solícito Eu também Eu sei como é A galera Que no cara Te conhece no primeiro dia Parece que é teu melhor amigo Te chama pra casa Vamos comer O cara tem um pão De vidro mesmo Metade batida Metade pra mim Então É isso mesmo Realmente é outra cultura Cara É muito legal Então quer dizer Então quer dizer que Do ano São oito meses Que são bons pro velejo É assim Fora isso A gente tem Esses quatro meses Que são mais de baixa Mas ainda tem velejo Só que não é Na frequência Que a gente tem Nos meses de alta temporada E quais são os meses De alta temporada A nossa temporada Ela se divide Como se fosse em três fases A gente tem uma fase Que já tem vento Todos os dias A partir de julho Vai até final de setembro Que é os ventos mais terral Que é na direção mais de sul Que a gente tem Normalmente fazer um deslocamento Porque São Miguel A gente tá praticamente Na esquina do Brasil Um pouquinho depois Da esquina do Brasil Então Quando o vento tá mais terral A gente vai Pro lado de lá da esquina No caso Que é onde o vento Ele entra limpo E tem excelentes condições De julho até setembro Julho até setembro Aí quando ele vira Um pouco mais de leste Que é a partir De início de outubro Final de setembro Fica super bom Esse nosso litoral todo Que é de frente Pra parte norte Essa época agora Agora até março É excelente Perfeito Entendeu? Então a gente tem Uma janela muito longa A maioria dos picos É seis meses A gente tem pelo menos Uns dois a três meses a mais Muito bom E a estrutura aqui Do Kite Center Conta com quantos instrutores? A gente tem hoje em dia Oito instrutores de kite Dois de wing Temos dois instrutores De windsurf também Então a gente também Vai se adaptando De acordo com O movimento Carnaval A gente chega a trabalhar Às vezes com doze instrutores Depende do movimento Show de bola E aqui tem o restaurante Tem a lojinha Tem o aluguel A pessoa não precisa nem Trazer o equipamento Tem tudo aqui Exatamente O conceito do clube Desde o início Foi fazer com que as pessoas Pudessem viajar Sem ter que carregar Todas aquelas tralhas Principalmente Quem é windsurfista Que sabe que o volume De equipamento é grande Hoje em dia é complicado Excesso de bagagem Tudo isso Então a ideia era ter toda a variedade de pranchas Velas E o pessoal só chegar no pico Com seu trapézio E para a água velejar E aí a gente foi evoluindo O clube o foco era windsurf no início Já fazem uns oito anos Que a gente está bem focado no kite E nos últimos cinco anos A gente dividiu as estruturas Onde era windsurf No clube antigo O clube novo virou só kite surf E com a pandemia Como o nosso público O windsurfista Era muito europeu A gente acabou reduzindo As duas bases E concentrou tudo Aqui no kite center Aí o windsurf veio pra cá Ficou tudo aqui E também porque era uma estrutura Mais pro A gente fez um restaurante alucinante Aqui com uma estrutura de day use Com piscina Uma mega estrutura Na beira da praia Então foi uma das coisas Que também nos impulsionou A acabar fechando O clube de windsurf E ficar o clube de windsurf Junto com o do kite Aqui na área do kite center Juntou tudo num lugar só E aqui também tem massagem Lugar pra você fazer ginástica Quem é do crossfit Que não quer abandonar o seu esporte Spinning Aula de dança Canoagem A verdade é que a gente quis fazer Um centro esportivo Tipo um wellness center Pra pessoa vir E curtir saúde Se cuidar Entendeu? Meio que um spa do esporte Assim né Então eu fiz um mini ramp De skate Então principalmente pra família Que vem tem que ter entretenimento Pra todos né Então muitas vezes O wind surfista O kite surfista Eles gostam de ir pra lugares Onde tem vento demais A praia não é aquela praia Hiper agradável De ficar lá na beira da praia Comendo areia né Então a gente montou uma estrutura Colada na beira da praia Então tá na beira da praia Mas com conforto Então pode vir com a família toda Com certeza Pô aqui tu vê né Tem todas as atividades Pra criançada Pra mulherada que gosta de malhar Entendeu? Tem opções Desde canoagem E eles podem também interagir No esporte né Fazendo as aulas né Sim E o que ficou bacana aqui É que toda a estrutura Que tá próxima da praia E os bangalões Eles estão mais protegidos do vento E tem sua piscina privativa Então o casal Os filhos podem ficar Mais reservados No momento do dia E quando quiserem vir aqui pra frente É só curtir O pai velejando O marido velejando Exato A ideia de A gente Fez até essa separação um pouco Porque o kite center Ele é aberto ao público Sim Então a ideia foi que a pousada Ficasse bem exclusiva Entendeu? Então eles tem uma piscina Alucinante exclusiva Tem os bangalôs São hiper exclusivos Porque a gente tem Uma área grande também Então ficou quase como Se fosse um hotel fazenda Na beira da praia Perfeito Então a gente Quer proporcionar pro pessoal Uma experiência diferente De sair das cidades grandes De estar aquela coisa Todo mundo embolado E estar ali em contato Com a natureza Tu tá no teu bangalôzinho Tem uma árvore frutiva Tu vai pegar uma frutinha Como um negócio Os patinhos na tua frente Do teu quarto Dando um rolé Maravilhoso Entendeu? Então assim Os passarinhos cantando E tal Então tu ter Aquela possibilidade De realmente descansar E desconectar Que hoje em dia Tu fica todo mundo Tão na correria Que às vezes nem se liga Que tá naquela velocidade Aqui vem Pra relaxar Dar uma baixada Curtir e se integrar Com a natureza Exatamente Muito legal Outra coisa que eu vi aqui Que é possível Reservar todo o espaço Pra um grupo Então digamos que Tem aí um grupo De kitesurfistas Que queira reservar A pousada Tem que reservar Com antecedência Mas é possível Fechar a pousada Pra esse grupo Exatamente É possível A pousada Até a gente faz Os eventos De casamento Que são eventos Que normalmente Eles fecham a pousada Com os convidados Casamentos em São Miguel É exatamente E aí dá pra fechar Então a pousada Pro casamento Pra grupos de esporte De kitesurfistas Com certeza Carnaval Todo ano A gente já tem um grupo Do Rio Acho que é 3 anos consecutivos Que eles já saem Reservando o próximo ano O grupo inteiro Qual foi o casamento Mais bonito Que você já fez Na sua vida Casamento de quem? Casamento mais bonito Que eu já fui Na minha vida Não é porque eu tô Na tua frente não Mas é real Gente É espetacular Aqui a combinação De sol Com lua cheia Aquele lá Foi fantástico mesmo Esse clima É maravilhoso Então vento quente Água quente Tudo perfeito Não existe Ó, dica Lua cheia São Miguel do gostoso Casamento Só sucesso É verdade Uma paraíso Certeza de sucesso Paraíso 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 dos ventos Paraíso do Brasil Gostoso Cajuz é o nome Né, São Miguel? Olha só Que comidinha gostosa E saudável Que você vai encontrar Aqui no restaurante Do Kite Center Eu pedi o tataque de atum Com legumes salteados E o caulinha? É o tartar de atum É outro prato favorito Aqui São praticamente esses dois É meu almoço De todo dia Entre as pausas do velejo Comida leve Pra você voltar A velejar depois Tranquilo É isso aí Atum fresquinho aqui Do RN Ó, maravilhoso, hein? Todo o cardápio aqui Do restaurante Foi pensado justamente nisso São opções leves Saudáveis Pra você voltar a velejar A hora que você quiser Não é isso, Cauleiro? Exatamente Exatamente A gente recebe muitos atletas Aqui, né? Então o pessoal Que tá ligado diretamente Ao esporte Então a gente sempre Buscou ter essas opções Até desde A parte mais vegana Vegetariana E essa parte mais saudável em geral Comidas com mais legumes A Nana Ela é muito focada nessa área da culinária Então a gente fez um cardápio especial pra galera Tá vendo? Só ver curtir O vento A comida saudável E esse lugar Que é um verdadeiro paraíso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos visitar Adoro essa A variada é deliciosa Muito bom Agora tem que vir aqui Provar Pessoalmente E aí? Gostou da estrutura do Kite Center Cauliceade? Quer saber mais Como reservar Todo esse espaço Pra você Ou seu grupo Entre em contato com a Luxo Brasil E saiba mais Garantar já O seu desconto especial